Fala aí nação do Celeste, beleza? Aqui quem você fala hoje é o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês, né? De mercado da bola aqui no canal Como eu já fiz outros vídeos sobre esse cara e tinha gente falando que não ia vir, que não ia vir, que era fake Mas tá aí, galera, né? Mas antes da gente ir para o vídeo, já sabe, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa o like E também deixa a sua opinião nos comentários também sobre essa contratação do Cruzeiro, galera Mas que contratação, né, galera? Mas que contratação que eu tô falando, né, galera? Porque o Ivan Angulo, né? A negociação tem uma reviravolta e o Cruzeiro chega a acordo com o Angulo do Palmeiras O agente que coordena a negociação aceitou os valores oferecidos pelo Cruzeiro, né? De comissão, né? O atacante Ivan Angulo, de 20 anos, fez tirar a camisa do Cruzeiro na temporada 2020 A negociação chegou a esfriar, segundo afirmou o diretor de futebol O Simar Bolicenho, porém, teve reviravolta e foi fechada na noite desta sexta-feira O Supersportes confirmou a informação divulgada pela rádio Itatiaia O que travava o acordo com o Angulo era a comissão de intermediação pleiteada por Felipe Russo, empresário do jogador Inicialmente, o agente desejava receber 200 mil, mas reduziu a pedida e concordou, né? Com os 100 mil ofertados pelo Cruzeiro Os termos do empréstimo agregaram a diretoria Celeste que arcará com um terço dos salários do atleta Agora a expectativa é que Angulo corresponda em campo e de retorno, né? Técnico à equipe treinada por Edilson Batista Aguardado em Belo Horizonte nesta segunda-feira, o Angulo ficou fora da lista de inscritos do Palmeiras para a Copa Libertadores Ele também não jogou pelo Clube Paulista em 2020, né? E nem tem parte do profissional ainda pelo Palmeiras, né? Só na base O Ivan Angulo teve 70% dos direitos econômicos adquiridos pelo Palmeiras ao Evingado, né? Da Colômbia, por 3 milhões de dólares 11.6 milhões de reais na cotação de junho de 2019 Atuando pela base Alviverde, marcou 4 gols no Brasileirão, né? Do ano passado, em 14 jogos E 3 na Copa do Brasil, em 7 jogos da categoria, né? É, frequentemente chamada as seleções de base da Colômbia O Angulo é um atacante que se posiciona preferencialmente pelos lados do campo Destacando-se pela velocidade e habilidade Com a contratação de Angulo, o Cruzeiro completará 10 reforços para 2020 Além do colombiano, o clube acertou com o lateral esquerdo de João Lucas Os zagueiros Marlon e Ramon Os volantes Felipe Machado e Jean O May Everton Felipe E os atacantes Robert, né? Jonathan Robertson e Marcelo Moreno, né galera? Essas foram as contratações do Cruzeiro para este ano E agora o Angulo vem também Como eu já tinha feito vídeo falando que o Angulo iria vir, né? Que ele já estava tudo acertado com o Cruzeiro, né? Que só faltava comissão Agora o cara aceitou a comissão Proposta pelo Cruzeiro, né? Ele tinha pedido 200 mil O Cruzeiro ofereceu 100 mil, né? Que já é... 100 mil ainda era mais do que o Cruzeiro tinha oferecido Que estava proposto a pagar Pagou 100 mil, o cara aceitou e fechou a contratação, né galera? O cara é esperado em... Lá em Belo Horizonte Na segunda-feira Para a realização dos exames médicos E assinar o contrato de empréstimo Até o fim da temporada 2020, né? Esperamos que ele seja uma boa contratação Na base ele vem jogando muito bem Mas o profissional a gente ainda não tinha visto no Palmeiras, né? Eu não sei muito bem essas contratações que o Cruzeiro está fazendo De jogadores da base Mesmo que sejam ótimas promessas, né galera? Mas o Cruzeiro precisa de um cara que chegue e resolva O Cruzeiro não precisa de... Ah, promessa pra tal, promessa de tal time, promessa de tal país Não, o Cruzeiro precisa de um cara experiente e bom Que consiga fazer essas posições, né? Fazer essas carentes da equipe E não é o Adilson Batista O Adilson Batista não é o cara que vai conseguir um... Que um jovem, que um... Uma promessa Faça seu trabalho da melhor maneira possível A gente sabe que o Adilson tem treinador bem limitado e fraco E assim... Se o Cruzeiro conseguisse fazer a troca de treinador o mais rápido possível Melhor para o clube, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você que assistiu Se gostou, deixe o like Se não for inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo E deixe a sua opinião nos comentários E também sobre o Angulo, beleza? Que é a nova contratação do Cruzeiro Como já tinha falado aqui no canal, beleza? Então galera, até a próxima Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.